bom dia pessoas tudo bem com vocês espero que esteja tudo ótimo hoje eu vou estar falando um pouquinho desse motorola one hyper que eu comprei na verdade não comprei depois eu vou contar melhor a história para vocês sobre esse celular aqui tá aí o que acontece eu já usei ele tá gente eu fui só de volta na caixinha para vocês verem mais ou menos como ele chega e eu vou estar explicando para vocês os pontos positivos e os pontos negativos do motorola one hyper ok então vamos lá antes abre a caixinha o celular ele vem assim tá ele vem com essa película de proteção e uma coisa que eu achei muito legal da parte deles foi porque o celular já veio com a capinha de de proteção e esse aqui é o azul tá vendo então eu achei legal pelo fato de já vim com essa capinha de plástico aqui entendeu que quebra muito o galho ajuda muito porque às vezes a gente compra o celular novo e a gente não acha que a pinta aquele celular foi o que aconteceu comigo no meu caso no meu Samsung entendeu que ele era para piorar era aquele Edna que não tem aquelas bordas e já tipo coisa de um mês eu derrubei ele no show ele já quebrou tá então vamos lá vou continuar mostrando para vocês aqui é a configuração do celular não liga não de que tá filmando aqui no show com a minha filha andando pela casa então isso aqui são as configurações dele tem 64 MP quad pixel ok ultra-wide camera ele tem um pop-up de 32 MP selfie então quando você sacode celular aparece uma câmera no topo o tamanho da tela dele é é este aqui tá ele é um Qualcomm Snapdragon não sei a gente falar esses nomes todos aqui não também não entendo de nada tá 4 GB RAM e 128 GB RAM o meu da Samsung aqui é 64 GB então ele tem muito mais coisa né muito mais a remora mais força sei lá e a ele tem um fast battery rápido aqui então vamos lá gente agora eu vou mostrar o que que vem nele como é que ou as coisas que vem nele então tá gente as coisinhas que vem nele veio o carregador obviamente o que é um carregador muito rápido tá aparentemente muito bom a única coisa que ele veio assim gente isso aqui não é uma entrada de USB normal isso aqui é igual a entrada que tem no celular o cabo dele é esse aqui ó tá vendo ó tanto faz você colocar esse lado no celular como este lado no celular então o que que é porque que isso aqui para mim é um ponto negativo da história porque por exemplo se você precisar de carregar seu celular num sei lá dentro de um ônibus que tenha um carregador de celular USB entendeu ou precisar de carregar o seu celular sei lá na casa de um amigo que você esqueceu se eu trouxe o cabo ou é e você precisa de um USB entendeu não serve não presta você tem que literalmente trazer o seu carregador tá porque ele não é um USB comum não dá para carregar ele por exemplo por exemplo acredito eu no seu computador ele não é um USB diferente na verdade eu nem testei ainda ele na questão do computador tá mas pela coisa dele ser igual a de um a do celular tá nas duas bocas de entrada dele aqui então eu não eu não sei eu não acredito eu que não dei para você utilizar em uma USB comum tá agora vou falar um pouquinho sobre o red como que veio nele bem gente eu uma coisa que eu adorei no caso foi o fato de vir usar a o cor e o red como é para o red como o fone está hoje em dia Maria dos celulares não vem redfones e esse ele veio e diz passagem querer muito 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 bom muito potente muito forte mesmo ele veio por várias borrachinhas dessa tá que vocês podem tá Tinha que fosse sujeira de ouvido gente mas não é não essa aqui é eu acho que é papinha de neném então e aí esses é que for isso é muito bom tá porque eles vão eles são super mega altos o som super limpo tá e vem várias cabecinhas dessa para você pôr né de acordo com o tamanho do seu ouvido então isso para mim foi uma vantagem muito boa da Motorola no caso por deixa por trazer o celular com o headphone tá é que mal né gente achei que era o sujeiro de ouvido e era papinha de neném e você fez quando experimentou assim gente aqui dessa cidade aí vem né gente vem os manuais né aquele manualzinho rápido de bolso né não te explicando melhor como funciona o celular blá 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 então é importante você esteja lendo isso aqui aqui antes de estar utilizando o aparelho bom então por enquanto gente essas foram as vantagens do Motorola até agora tá é então achei legal a vantagens e as desvantagens né já logo no início encontrou uma vantagem e uma desvantagem a desvantagem é o carregador que embora seja muito rápido mas se você precisar usar o carregador de alguém uma emergência ou algo nesse tipo você não tem como porque não é um USB comum e é a vantagem de vim com um headphone que eu achei super legal super aprovado eu não sei porque antigamente os celulares vinham todos com o headphone e agora eles não vem mais tem gente esse aqui é a versão dele tá sem a capinha agora tá obviamente vai precisar tirar da capinha que você precisa de colocar ele no vai precisar de colocar ele no como é que chama o seu sim card o seu cartão de memória e aqui na lateral sim card o cartão de memória tá vendo ele tem duas câmeras aqui na parte traseira isso aqui é o flash isso aqui é aquele leitor biométrico que eu acho super legal porque ele ilumina quando você recebe a mensagem quando o celular toca alguma coisa nesse sentido nessa versão aqui os botões de um volume e de ligar e desligar eles ficam aqui na lateral do telefone tá então vocês vão segurar ele já vem carregado suficiente para você programar ele tá e aí a gente vai começar a iniciar a programação do celular que vai mostrar para vocês porque é muito essas detalhes né gente pessoal não dá para ficar mostrando para vocês mas é só você seguir escolher a primeira coisa escolher a linguagem que vocês querem entendeu que língua né que o idioma e então vocês vão configurando de acordo certo e demora um pouquinho a configuração tá vamos lá gente o celularzinho configurado tudo bonitinho vou falar para vocês algumas coisas que eu já não gostei logo de cara quando eu peguei o celular tá sabe esses botões de navegação né aquele quadradinho a polinha de aqui pois bem esses botões de navegação eles não vem e eu quebrei horrores minha cabeça para conseguir achar eles eu tive até que ir no youtube para pesquisar como é que eu tocava botão de navegação nele que era muito ruim esses botões de navegação então para vocês colocar no botão de navegação vocês vão ter que vir no settings né no settings eu tô empadrando isso aqui no meu e-mail vocês vão ter que vir aqui no set e aí vocês vão ter que ir lá na informação sobre o sistema tá vendo e aí vocês vão ter que caçar aqui é a opção é a opção de colocar esses botõezinhos para vocês estarem configurando entendeu esse botão se você gosta né porque eu eu não fiquei totalmente chateada perdida estressada porque eu não tava achando esses botões aqui aí é finalmente eu acabei achando entendeu graças a um canal de YouTube que eu assisti tá tá isso gente ó ele aparentemente ele é muito forte entendeu aqui tá todos os aplicativos que eu uso só copiei do meu celular antigo entendeu é que eu não gostei muito gente ou talvez seja ainda alguma falta de habilidade é que eu gostava muito de colocar as coisas juntas ou trocar elas de posição e eu não estou conseguindo fazer isso no meu Samsung eu tinha uma opção de edit então ele deixava ficar trocando a posição do da do dos apps aqui ou colocar eles todos juntos dentro de uma pasta e esse aqui eu tô tendo um pouquinho de dificuldade nisso quando eu tenho que segurar aqui e vou um outro ele já vem para essa tela tá então eu não não sei como eu faço para mexer se vocês souberem por favor deixa aí no comentário então isso para mim já é um ponto negativo porque se eu não posso eu não não posso organizar os meus apps aqui dentro então eu não gosto muito porque eu já tinha uma sequência por exemplo eu colocava por exemplo YouTube YouTube Kids e o YouTube de editar tudo junto numa pasta entendeu colocar o Instagram o Facebook o message em outra pasta entendeu meu mas do meu banco minhas coisas de banco em outra pasta então o pelo fato de eu tentar fazer isso e não ir ou eu não conseguir editar ou eu não conseguir juntar tudo isso já é para mim um ponto bastante negativo nesse sentido tá falando um pouquinho da câmera dele vamos lá né o tão esperado que o pessoal hoje a gente gosta muito de selfie né a câmera dele é assim gente ó na minha opinião a câmera traseira tá e comparar com a minha câmera da Samsung eu achei fraca tá tipo assim ele deixa as coisas muito mais claras a Samsung a minha câmera da Samsung eu tô gravando com meu celular da Samsung tô gravando minha filha gravando tudo eu tô gravando meu celular da Samsung e olhando vocês não conseguem ver agora mas olhando a qualidade da câmera câmera traseira da Samsung comparada com esse aqui é um show a Samsung tá esse aqui não é muito nítida a parte de trás as cores ficam um pouco apagadas então eu não não gostei realmente daqui da qualidade da câmera dele tá naquele não é que ele seja ruim tá vendo ó ó dá para ver os detalhes do meu tapete sujo tá vendo ó mas o meu celular da Samsung mostra as cores muito mais reais muito mais vivas entendeu comparada com esse aqui para fazer a selfie entendeu eu achei legal por um lado porque quando você aperta selfie essa aqui não criatura também é minha selfie deixa eu tentar achar selfie aqui ele levanta essa câmerazinha tá vendo ó oi tá vendo aqui e essa câmerazinha gente ela é de certa forma mas não é muito mais uma qualidade muito boa eu gostei da qualidade da camerazinha tá eu acho que a câmera frontal dele é muito melhor do que a câmera frontal por exemplo da Samsung eu achei tão boa, tão boa que eu não gostei dela porque deu pra ver até as minhas sardas do meu rosto claro que tem né gente essa configuração aqui pra você fazer mais bonitinho entendeu? mas eu não curti muito essa camerazinha assim, ela é muito boa a única coisa que eu não curti é o fato dela sair para fora entendeu? por um lado ficou bom porque você acabou ficando com o celular com mais espaço entendeu? a tela com mais espaço mas essa camerazinha frontal aqui eu não gostei dela não, porque principalmente a gente que tem criança em casa se você derrubar esse celular com essa câmera dessa maneira aqui ou se o seu filho por acaso pegar com a mão suja esse treco aqui as chances de você quebrar a sua câmera frontal são muito grandes entendeu? então eu achei eu sei que eles tentaram inovar eu sei que eles tentaram fazer alguma coisa diferente com essa vou pôr nessa camerazinha entendeu? que é só você apertar o botão da selfie ela vem para fora ó, se eu apertar para o normal ó ela desaparece tá vendo? aí a selfie ela aparece tá vendo? então eu tenho quase que 90% de certeza não tô falando que eu tenho 100% de certeza não tá? porque essa câmera com o tempo se você tiver que pegar o celular com a mão suada com a mão suja sabe? alguma coisa nesse sentido ou se por acaso der uma pancada um pouco mais forte nessa camerazinha aqui eu acho que tem grandes chances de você quebrar a sua câmera frontal ou dessa câmera até mesmo começar a travar com o tempo sabe? de tanto você ficar tirando selfie ela entrando saindo do celular eu acho que vai chegar num ponto que ela vai começar a travar ela vai começar a endurecer para vir para fora sabe? ou não vai querer entrar completamente para dentro sabe? pode dar algum pepino não simplesmente não aparecer então eu creio que pode acabar dando algum pepino posteriormente tá? mas é por isso que eu não gostei muito dessa questão da camerazinha aqui da selfie tá? não vai falar gente todos os negócios do celular não porque eu acho que vocês tem que explorar entendeu? ah! outra coisa horrível horrenda que eu não gostei tá? como eu trabalho muito gente com edição de vídeo que eu estou aprendendo ainda eu preciso de uma galeria de fotos não tem galeria de fotos eu tive que baixar essa do Google Play entendeu? é Google Play gente? nem sei é Play Store entendeu? eu tive que abaixar essa galeria aqui essa aqui da Play Store eu tentei de tudo gente ele tem aquele foto da Google que fica na nuvem tá vendo? mas eu não gostei eu não gostei eu não gostei eu não gostei eu sinto falta a minha Samsung tinha essa opção aqui e uma galeria e esse não tem a opção da galeria então eu fiquei bastante chateada ontem com isso aqui tá? com esse requisito aqui que pra mim algo que me pesou muito tá? principalmente a gente trabalha trabalha né? a gente usa essas coisas com mais frequência me deixou bastante chateada essa questão de não ter a galeria de fotos tá? então vamos lá agora outro ponto negativo é a questão dos headphones do Airpods entendeu? daqueles que não tem cabo tá? eu já vou explicar pra vocês o porquê gente por último ponto negativo é esse aqui ó tá? eu amo entendeu? headphones que não tem cabo por quê gente? porque primeiro às vezes eu tô aqui gente eu só fiz uma marcação pra não confundir com o Nesse que eu sei que é meu eu fiz esses pontinhos cor de roda com o esmalte mas então gente o que que acontece aqui esses headphones eu amo tá? porque se vai fazer uma caminhada na rua você não fica segurando o celular na mão entendeu? não fica se enganchando nos cabos do celular sabe? então pra mim headphones ah phones sei lá como vocês gostam de chamar essas coisas eu acho algo assim super mega blaster prático tá? eu até acho válido o headphone que veio com a Motorola tá? mas eu não curti muito é porque é cabo tá? então o que acontece gente no meu celular da Samsung funciona esses headphones perfeitamente tudo que eu tenho que fazer é tirar os headphones da caixinha peraí que vou tirar então tudo que eu tenho que fazer é tirar os headphones da caixinha tá? vim aqui no meu bluetooth né? aí a gente faz aquele negócio lá de de parear né? o o que tá fora ali e aí aqui eu só clicava aqui em conectar e conectar pronto meus headphones estavam prontos pra utilizar no da Samsung só que esse aqui não funciona assim tá? tá vendo aqui a palavrinha ativado? pois bem os dois aqui estão funcionando tá vendo? o celular reconhece os dois headphones né? os dois parzinhos aqui porém ele não deixa você utilizar os dois ao mesmo tempo você tem que escolher ou da esquerda ou da direita entendeu? se eu apertar aqui ele vai ativar o da direita somente eu quero escutar o da direita ele vai desativar o da esquerda se eu quiser ativar o da esquerda ele vai ativar o da direita tipo assim eu não consigo escutar música com os dois entendeu? e isso me deixou assim muito bastante frustrada porque como é que eu vou usar os meus headphones entendeu? é... sem cabo se o celular só entende ele acha os dois e fala mas eu só vou escutar um ou só vou escutar o outro então isso foi algo assim que me pesou muito me deixou bastante chateada só um minutinho gente agora estou usando a parte frontal dele tá? pra fazer esse vídeo final então assim achei a câmera frontal boa achei a câmera traseira não tão boa comparada com a Samsung tá? toquei o olho no peixe outro no gato é... me machucou muito a questão de não ter galeria de fotos que eu tive que baixar do 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 carregador que eu falei pra vocês né? que eu acredito que não dê pra entrar é colocar numa entrada USB comum então se você traz só o cabo entendeu? precisa de passar uma foto com o computador ou precisa de carregar dentro de um busão sabe? esses busão que tem carregador USB eu acredito que não vai funcionar tá? então pontos negativos esse carregador os headphones a falta da galeria a câmera traseira que não é muito boa é uma câmera ok e que mais gente e é isso eu acho não só nas coisas que coloca mas detestei nesse celular e as qualidades foi a que ele carrega muito boa a câmera da frente dele é muito boa a câmera o carregador é muito bom carrega super rápido os fones de ouvidos que vem com ele também são muito bons como eu falei o áudio é alto, é limpo eu achei perfeito esses fones de ouvido e é aquele que enfia dentro do ouvido não é aquele de plástico que acaba machucando a sua orelha por dentro tem suas qualidades as mais qualidades cabe a gente colocar em uma balança esse celular aqui gente eu não paguei por ele como assim Camila você já está recebendo recebidos? não gente eu só tenho sessenta e poucos sessenta e cinco inscritos no meu canal até este presente vídeo mas eu não tenho muito ainda estou muito longe disso nem pretendo porque como eu falei para vocês esse vídeo não é para esses fins fins lucrativos eu acho que se a gente recebesse umas moedinhas porque não não vão ser hipócritas também mas o que acontece gente esse celular foi o seguinte a gente comprou o celular online no site da Motorola e o que aconteceu o celular chegou só que meu marido quando comprou esse Motorola ele mudou de ideia entendeu antes do celular ser entregue ele mudou de ideia e comprou um Xiaomi tá e aí o que aconteceu o Xiaomi dele chegou e esse celular chegou quando esse celular chegou ele ligou imediatamente para a Motorola falando que ele queria devolver o celular tá e aí ele disse ah não tudo bem a gente aceita a devolução não tem problema nenhum a gente vai mandar o motoboy aí para retirar motoboy não é um entregador não é um retirador moral da história o cara não apareceu então a gente ligou de novo reclamando olha eu quero que vocês venham buscar o celular de vocês eu nem abri a caixa eu preciso que vocês peguem o celular de volta e me dê o dinheiro de volta e eles pegaram e de novo não pode deixar segunda-feira a gente vai mandar alguém aí não mandaram ninguém e aí a gente ligou a terceira vez e a mesma história não pode deixar que a gente vai mandar alguém nunca mandou aí depois da terceira vez a gente tentou ligar mais duas vezes e a gente não obteve nenhuma resposta tipo assim ficava sempre preso na ura nunca passava daquilo ali estava com algum problema aí o que a gente fez a gente foi no banco e abrimos uma reclamação para o banco porque a gente queria o nosso dinheiro de volta e a gente queria que eles pegassem o celular deles de volta para a gente poder pegar o nosso dinheiro de volta aí o que aconteceu o banco deu um formulário para a gente preencher e aí o banco falou que ia tentar falar com eles né e aí que o banco falou com eles e eu não sei o que foi a resposta deles que deu que o banco simplesmente ressarceu entendeu a gente do valor do celular entendeu e a gente ficou com o celular pera só um minutinho gente ô mamãe então foi isso gente então aí no final o banco ressarceu a gente do valor do que a gente pagou e a gente ainda ficou com o celular entendeu então no final das contas ganhou um celular de grátis mas é isso gente então cavalo não dá não se olha os dentes não fui muito fã do celular mas foi de grátis mas é isso gente valeu muito obrigada e até uma próxima se minha filha ajeitar os meus cabelos a minha cabeça beijinho gente tchau 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 Tchau